com mais um vídeo com uma dica muito importante é como ter cabelo saudável primeiro de tudo eu quero falar pra vocês qual o maior causador é quem impede o cabelo crescer tá o que impede o cabelo crescer é manter ele sujo porque porque vai obstruir os poros e vai impedir que ele cresça saudável tá bom e é como eu disse o que é que eu tenho que fazer para que eu possa ter esse cabelo saudável primeira coisa que você tem que fazer uma boa higienização do couro cabeludo o couro cabeludo tem que estar sempre limpo né porque porque vai reduzir a queda do seu cabelo e ele vai crescer forte e saudável a lavagem ela apenas ela ajudará os fios que já estão solto a se desprender com mais facilidade tá então a limpeza do couro cabeludo ela é muito importante que você faça essa limpeza com shampoos destinado ao seu tipo de cabelo se seu tipo de cabelo é seco você tem que usar shampoo para cabelo seco e se é oleoso da mesma forma e se é misto você também tem que usar o shampoo próprio para esse tipo de cabelo então porque porque o shampoo destinado a esse tipo de cabelo né ele vai remover escamas ele vai remover as oleosidade ele vai remover os fogos e diminui também as caspa né então tem que ter o shampoo apropriado para isso você tem que identificar que tipo de cabelo é o seu então gente hoje a dica do dia hoje é para cabelos cacheados tá o fundamental para cabelo cacheados gente é a hidratação nunca esqueça disso sempre tem que tá o cabelo cacheados tem que estar alinhado a hidratação tem que fazer a hidratação sempre eu não digo todos os dias mas tem que fazer sempre certo porque vai ajudar o cabelo repouso nutrientes né vai dar brilho no cabelo né vai estar mais macio vai ter mais elasticidade então isso é importante tá é quando você lava o seu cabelo né você tá tirando todos os resíduos que que danifica seu cabelo toda aquela sujeira é do dia a dia é a poluição é o pó né do da árvore de tudo então vai pegar no seu cabelo então você lavando você mantendo o couro cabeludo limpo ele vai criar ele vai crescer saudável tá essa é a minha dica importante e também ele com o cabelo cacheado com produtos adequado para esse tipo de cabelo ele dá ele forma mais os cachos por exemplo eu não tenho um cabelo cacheado eu tenho um cabelo crespo mas se eu eu usar meus produtos adequados para caixa para cabelos cacheados ele vai estar com os cachos definidos ele vai ficar bem definidos cachos certo mas pra isso tem que ser usado próprio o shampoo próprio produto próprio pra esse então caso contrário ele vai ele vai quebrar né e vai ficar sem movimento é isso aí tudo tem que ter então a dica e é a diferença do cabelo crespo e cacheado é essa certo só tem que saber identificar para que você possa vir a usar os produtos certo tá então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é quem gostou de um joinha no meu vídeo e vocês comentem o meu vídeo o que é que eu devo melhorar o que é que eu vocês acharam tá bom espero que vocês tenham bom dia e aqui fica meu beijo quero mandar um beijo para minha família que mora no Brasil para quem você para quem não sabe eu moro na Suíça e é isso aí quero mandar um beijo para toda minha família para meus amigos do Brasil e fique com Deus beijo e não esquece de avaliar o vídeo ok então obrigada